A Lausanne vai celebrar o outono com um fim de semana cheio de cor, sabor e animação. Nos dias 20 e 21 de novembro, o Mercado de Outono vai ter em destaque os melhores produtos desta época. Mel, castanha, frutas e vegetais, merendeiras e tossaria, queijos e enchidos e outras iguarias. Venha celebrar o outono, Mercado de Outono, Mercado Municipal da Lausanne, nos dias 20 e 21 de novembro. Lausanne, Ecos da Serra, Caminhos de Futuro.